Oi! O que é o João? Calma! Vou pegar só isso. Vai! O que é o João? O que é o João? O que é o João? É ele, eu vou fazer um treino agora aqui de pancada na esteira e eu vou. O que é o João? 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 E aí 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 Aí você começa a fazer. 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 aí